E não foi só em Rio Preto não. Manifestantes contrários às reformas também foram às ruas em outras cidades da região. Em Presidente Prudente, os ônibus saíram das garagens com cerca de duas horas de atraso. Atrasei por conta disso, vim de lotação. Vim com a perua que fazia lotação. Tive que vir de carro para trabalhar hoje cedo, seis horas da manhã. Numa das rotatórias de entrada da cidade, os manifestantes fecharam o acesso. Com bandeiras, faixas e cartazes, eles impediram que os carros passassem. O ato contra as reformas trabalhistas e da Previdência seguiu até o centro da cidade. O prejuízo maior ainda é das mulheres, que já tem dupla jornada, tripla jornada e assim por diante. Então, por isso, estamos nas ruas por nenhum retrocesso. Em Penápolis, professores e alunos da rede estadual se reuniram na Praça Doutor Carlos Sampaio Filho, no centro da cidade. Eles carregavam faixas contra as reformas do governo Temer. A manifestação terminou em frente ao posto do INSS. Já em Pereira Barreto, servidores públicos se reuniram em frente da Casa da Cultura da Prefeitura. Os manifestantes percorreram diversas ruas do centro. A polícia militar acompanhou toda a movimentação. Em Arassatuba, os manifestantes se reuniram na Avenida dos Araçás, no centro da cidade. Teve gente que pintou o rosto de verde e amarelo. Carros de som foram usados no protesto. Eu acho assim, que tem que ter um meio termo, bom para o trabalhador e bom para o Estado. Um retrocesso muito grande. A população, às vezes, ela não tem esclarecimento dos maus que essa reforma está fazendo. Por exemplo, eu sou funcionário público, mas a reforma trabalhista massacra o coitado do trabalhador seletista. E futuramente, pode vir aí com a lei da terceirização também afetar o setor público. O que será o futuro desses jovens? E o que será o futuro de nós, idosos? Agora, eles querem mexer até na aposentadoria. Funcionários dos Correios que começaram uma greve ontem também compareceram. A população está favorável. Grande parte da população está na rua se manifestando de uma maneira democrática, pacífica, ordeira. E é isso que nós queremos e acreditamos. Nós estamos unidos porque o que eles querem fazer com a gente não é uma reforma, é tirar todos os direitos. Estão rasgando a CLT, está voltando a jornada de 12 horas, meia hora de refeição e muito mais. Mais de 100 itens tirando os direitos e deixando nós sem nada.